O Teatro dos Horrores Versão Brasileira Alamo O Teatro dos Horrores Versão Brasileira Alamo O Teatro dos Horrores Versão Brasileira Alamo Este prédio, localizado em um subúrbio de Paris, abriga nos últimos 60 anos uma companhia teatral única. Este teatro é desconhecido da grande maioria dos visitantes de Paris. O Stock in Trade is horror, together with avarice, murder and mayhem. These are the principal ingredients of le Théâtre de la mort, the theater of death. O camarim de Mademoiselle Chirou, por favor. Lá em cima. Obrigado. Lá em cima. 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 Obrigado. Sabe, todo mundo ficou impressionado com esses telegramas. É, eu rodei Paris inteira para ter certeza de que não viriam da mesma agência de correio. É mesmo? Ah, este é o seu camarim, é? Ah, é. É um novo começo. Viu? Eu te disse que tudo daria certo. Se não tivesse tomado conta de mim, eu não teria conseguido. Que bobagem. Ah, não. Você viu o espetáculo? Não, eles riram na minha cara. A última fila na próxima quinta. Foi o melhor que pude conseguir. Julgando pelos aplausos, foi um grande sucesso. Você acha mesmo? Claro que acho. Vai fazer alguma coisa esta noite? Eu não gostaria de discutir com uma atriz, principalmente na noite de estreia. Mas essa fala não seria para um homem? Mas Darvas, o nosso novo diretor, está dando uma festa. E, ahm, pensei que você gostaria de... Não me acharia um meio intruso? Imagine, é só uma festa fantasia. E, ahm, olha, experimente isso aqui. Ficou lindo. Vamos lá, tchau. Pode ler a minha sorte, por favor? É claro, meu bem. Não precisava disso. Palma, fortuna, casamento bem-sucedido. Vejo tudo isso aqui. A carta amante é a Colette. Ela é a figurinista. E aquele é Joseph. Ele é o contra-regra. Ele é muito legal. E aquela é Nick Chapelle. Dividimos o apartamento. A rainha é a rainha de copas, que significa uma mulher bonita e jovem. O três de paus, um casamento feliz. O três de espadas, um casamento com muito dinheiro. A torre com um raio, inquietação. A caveira emocional. Choque. O ceifeiro fatal. A morte. Você não acredita nisso, não é? Certamente não vou deixar me incomodar. Nick, quero que conheça a Charlie Marquis. Charlie foi um bom amigo quando precisei dele. Ah, sim? A Dani me contou. Achei maravilhoso o que fez por ela. Ela exagerou, com certeza. Muito prazer. Bem, eu não sei nada sobre a habilidade teatral dele, mas Darwa sabe mesmo dar uma festa. Ele é um ótimo diretor. Ah, lá está a madame Angelique. Ela é a proprietária do teatro. Venha, quero que você a conheça. Com licença. Desculpe interromper, mas gostaria que conhecesse meu amigo. Madame Angelique, esse é Charlie Marquis. Como vai? E então, o que achou do espetáculo? Não consegui entrada para a estreia, mas vou assistir em breve. Ótimo, espero que goste. Uma grande honra conhecê-la, madame. Com sua licença. Mas é claro. Obrigado. Feliz por voltar a trabalhar? Não é o balé, mas é o teatro. E o senhor, doutor? Quando vai voltar ao trabalho? Você é muito persistente, sabia? E você ainda não me respondeu. Estou fazendo o tratamento. Ainda não estou completamente preparado. Se quisesse seu emprego no hospital de volta, conseguiria? Ah, sim. Eles acham que são extraordinários. E o outro motorista? Pegou seis meses. Seis meses? Só isso? Depois do que fez a você? Ah, ele tem o que fazer no seu tempo livre. E o que você faz no seu tempo livre? Não ria, estou escrevendo um romance. O quê? E por que não? Médicos são bons escritores, porque eles conhecem muito bem as pessoas. Felipe. Madame. Que festa maravilhosa. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, um minuto da sua atenção, por favor. Eu quero agradecer todo o trabalho de vocês, que fez desta estreia um grande sucesso. Mas acho que grande parte do crédito pertence ao nosso diretor, Felipe Davas. Madame Angelique. Membros da companhia. Esta noite tem um significado muito especial. Uma alegria especial para mim. Há 25 anos, nesta mesma noite, o meu pai produziu a sua primeira peça no nosso teatro. O seu pai deu uma festa nesta mesma sala, mas nunca reconheceu o lugar do modo como ele o motorizou. Ele costumava dizer que o teatro dos horrores era a sua vida. E por que não? Afinal, o teatro está cheio de paradoxos. E para manter esta tradição, a tradição dos Darvas, pretendo fazê-lo a minha vida também. Felipe, por esta ocasião ser tão importante, não vai nos contar alguns dos seus planos para o futuro? Ah, sim, claro. Ah, sim. Como quiserem. Mademoiselle Chapelle. Mademoiselle Chirot. Poderiam se aproximar, por favor. Por aqui, Danny. Isso mesmo. Aí mesmo. Coloquei. Ia ali. A cada cadeira ali. Danny. Nicole. Algo errado? Não acha melhor alguém mais experiente para fazer essa leitura? Se quisesse alguém mais experiente, teria chamado, você não acha? Sente-se. Quero que faça exatamente o que eu disser, Nicole. Entendeu? Exatamente o que eu disser. Você vê a escuridão. Nada além de escuridão. A sala e todas as pessoas desapareceram. Você não vai ouvir nada. Nada a não ser a minha voz. Está tudo escuro. Não há nada. Nada. Não há nada. Só a minha voz. Nada. Só a sua voz. O que vocês verão agora é uma cena de um quadro intitulado As Bruxas de Salém. A história é sobre duas irmãs. Quando a mais velha das duas causou a morte do amante da mais jovem, a garota vingativa enlouquecida teve a sua irmã julgada e declarada uma bruxa. O papel da irmã mais velha será representado por Danny Giroux. O papel da mais jovem, Prudence, por Nicole Chapelle. Entenderam? Tempo, 1692, Salém, Massachusetts, numa noite de primavera. O local, a escura praça da cidade, antes de queimarem Sarah Fletcher como uma bruxa. Ao fundo, o som dos moradores se aproximando. A madeira está empilhada em volta da estaca. E à frente, Prudence Fletcher se aproxima. Sarah? Sarah? Prudence? Pelo amor de Deus, me ajude, me desamarre, eles estão chegando. Mas eu não amo Deus. É por isso que eu não posso te ajudar. Acha que eu deixaria eles te queimarem? Não, eu sabia que não. Mas rápido, me desamarre. Estou vendo os seus passos, vou chegar logo aqui. Não tenha medo, irmã. Pensou por um instante que eu deixaria aquelas... aquelas mãos grosseiras colocarem fogo nesses cabelos negros? Ou deixar assar essa carne fresca tão doce? Ou transformar essa pele aveludada num punhado de cinzas? Quando eu, e somente eu, tenho esse direito? claro que eu ia estar aqui por bunk错... Parem! Parem! Acho que ainda não nos conhecemos, senhor. Não, ainda não. Não, ainda não. Lição número um, amigos. Prenda o espectador. Envolva-o. Prioridade número um em todo bom teatro. Quero que chamou, doutor Bonnard? Espere até amanhã. Oi. Charlie, eu esperava horas. Desculpe, foi a uma festa. Só vi o seu bilhete quando voltei. Se divertiu? Sim. Comemoração da nova estreia do Teatro dos Horrores. Deveriam ver a coisa real. Acabaria com eles. Eles são muito realistas, sabe, George? Cheguei a ficar muito impressionado. Todas aquelas armas de mentira que a chupe de Tomás... Você é um velho cílio. Já encontrou um policial que não fosse? Está bem. É muito tarde para discutir isso agora. O que é que você queria, hein? Gostaria que desse uma olhada nisso. Apague a luz, sim? São três. Exibição A. Exibição B. Vítima 2. Presente? Foram todos no mês passado. E aqui está o terceiro. Ah, sim. Todos apunhalados. No pescoço e cada um com... Mas o que é isso? Uma incisão de forma triangular? Provando que a arma usada é a mesma ou muito parecida. Ah, a suspeitação de que foram mortos pela mesma pessoa. É claro que um mero policial não poderia chegar a tal conclusão. Acenda a luz, sim. Alguma conexão evidente entre as vítimas... Com a exceção de serem todas mulheres? Não. A primeira era uma parteira de Momarte... Voltando de O Chamado. A segunda era uma garçonete de um bar 24 horas em Lezal. E a última era uma estudante voltando da aula de música. Nenhuma violência sexual? Não. Ferdi? Sim, inspetor. Pegue os relatórios do laboratório de patologia dos três casos do punhal. Só um minuto, por favor. E a sua mão? Ainda estou fazendo fisioterapia e outros tratamentos. Há alguma melhora? Não que possa perceber. Eu posso dirigir. Eu posso escrever. Eu... Mas a única coisa que eu realmente quero fazer... Ah, esqueça. Só porque não pode usar um bisturí não há razão para não praticar medicina. Você é um dos melhores cirurgiões policiais que tivemos em anos. Vai começar de novo, é? É um desperdício, Char. Deveria estar trabalhando. Tá, vou decidir quando chegar a hora. Vem, ô Brandt. Brandt. Conheceu o Darvas? Sim. Que figura, hein? Igual, pai. Ele desapareceu, sabia? O caso nunca foi solucionado. George, você já viu alguém hipnotizado? Eles fizeram um quadro nessa festa. Eu já vi pacientes hipnotizados, mas ninguém tão obediente quanto essa garota. Quem hipnotizou o Darvas? Sim. Extraordinário. Pensei que fosse matar outra garota. Provavelmente vai descobrir que ela terá um papel maior na próxima produção. Não, não, não. Era mais do que isso. Talvez tenha uma grande influência sobre ela. Talvez. Aqui está, inspetor. Obrigado, Ferdi. Se quiserem comer alguma coisa, eu tomo conta dos inquilinos. Obrigado. O tráfico por aqui abre mesmo o apetite da gente. Obrigado. Uma foto da cena do crime. Essa era a garçonete. Ah, não tem muito sangue, não é? É. Estranho, não? São todos assim? Todas apunhaladas no pescoço. Veia jugular ou artéria carótida. E raramente um pingo de sangue é encontrado no corpo ou ao redor. Sei. Bom, na linguagem médica é o que chamamos de hematófago. Alguém que precisa muito de sangue humano. Na sua linguagem é o que você chama de vampiro. Não é uma linguagem médica. A CIDADE NO BRASIL Ótima, deixa eu ver Olha, essa aqui, somos nós Veja Acha que poderíamos pagar aluguel? Pagar aluguel, comprar cortinas, coxas novas, o que você acha? Fantástico Sabe, eu acho que eu fiquei um pouco alta Nunca pude beber champanhe Um copo e... Eu não vi você beber tanto assim Nem eu, talvez eu tenha fechado os olhos De qualquer forma, eu não me lembro de nada Não depois do Darvas pedir pra gente atuar pra ele Estava muito ruim? Não Então você não se lembra nada do quadro? Nada mesmo O Darvas gostou? Sabe, eu acho que ele adorou Não está falando por falar? Depois do quadro que você desmaiou Nunca desmaiei na minha vida Desmaiou? Você ficou tão compenetrada que eu pensei que fosse me matar Te matar? Você não tinha ideia Mas o Darvas tinha Olha, ele te hipnotizou Você podia ter me matado e sem saber de nada Está exagerando Não, não estou Olha, Nick Eu quero que me prometa uma coisa O quê? Não se encontre muito com o Darvas Ele é apenas o patrão Quanto mais tempo passar com ele, melhor pra mim Tudo bem Dentro do teatro é uma coisa Mas fora é uma coisa bem diferente, Nick Dani Você não está com ciúmes, está? Não Só estou assustada Nicole Chappelle Uma garota Jovem demais Para ter tanta tristeza em seu coração Era inverno Não havia comida E a minha família decidiu atravessar os Alpes pra Suíça Eles carregaram o carro Com tudo o que possuíam e partiram Estávamos com mais de uma dúzia de famílias Houve uma avalanche Ficamos presos em uma passagem dentro das montanhas Não podíamos ir pra frente Não podíamos voltar Não, não, mais não Não precisa ficar nervosa, Nicole Está indo bem mesmo Estou? Sim Afinal de contas, esse é um negócio muito lento Sabe, atuar no sentido real da palavra No meu sentido da palavra É mais um exercício do inconsciente do que do consciente Você entende? Acho que sim Você acha? Mas você sabe? Quero que pense em mim como um... Como um mestre de obras Restaurando uma catedral Antes de construir as novas ideias É preciso demolir as velhas É exatamente isso que eu estou fazendo com você Estou removendo todos os seus maneirismos Suas inibições Seus preconceitos Tudo o que você aprendeu Pegando o que você aprendeu de segunda mão Todas as emoções mal acabadas De bom e do mal Quando a sua consciência está dormindo É quando fazemos progresso Quando você entra no palco E tem a inflexão correta E faz os gestos precisos Pode não saber exatamente de onde vieram Ou se já usei antes Precisamente Mas bem lá no fundo Você vai se lembrar Felipe, não posso continuar sem você Espero que não possa mesmo Nicole Vou te mostrar o que quer dizer Atuar Não da superfície Mas da alma É quando você consegue fazer ele rir E ele chorar Assim Isso é difícil Isso é difícil Isso é difícil Isso é difícil Vocês viram O que você consegue fazer ele rir Não tem as coisas Então E imagina Não! Não, não, não! Isso é tão assustador quanto uma velhinha atacando uma garrafa de sherry. Pierre, você vai matar uma mulher? Vai matar! Os seus movimentos estão desajeitados, são estúpidos. Eles deveriam ser selvagens e assustadores. A plateia deve ficar aterrorizada. Não se lembra de nada do que eu falo, envolvimento. Não percebe que eu poderia enfiar isso no seu pequeno e delicioso estômago, não? Por favor, está me machucando. Não sinta tanta fome agora. Agora, sinta um pouco de medo. Coitado. Eu quero vida na cena. Ela baixou da emoção. Ela sabia como é estúpida. Imagine falar para o Darvas que estava com fome. Pare com isso. Até parece questão de vida ou morte. Por favor, estou tentando ouvir. Por que você foi à casa de Darvas hoje? Nicky, você não deveria se envolver tanto. Talvez fosse melhor ele ter convidado você para ir para a casa dele. Quero ver seu estômago crispando. O ensaio foi bom? Ahá, Charlie. Sim. O que você está fazendo aqui? O Instituto de Pesquisas Médicas é aqui perto. Estou trabalhando lá por alguns dias. Muito conveniente. Terem as atrizes sentem fome? Está querendo um encontro? Que tal um jantar regado a champanhe? Estou te avisando. Esse trabalho me dá muita sede. Bem, eu preciso ir. Entro no próximo quadro. Avanjarei um restaurante com uma adega grande. Ótimo. 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 May eu ver a look? Certo. Toledo blade. Sim, mas você não tem o craftsmanship hoje. Eu costumava os deus por um dos. Você tem muitos? Um ou dois ou três ou quatro estão perdidos. Eu tenho um jovem. Um dia de novo. Um dia de novo. Se você quiser comprar um dos, você acha que isso seria possível? Você pode ser com a luta de um dos, mas esses são não para filhos. Você sabe que eles não são para filhos, não você? Eu sei que um homem que não conhece esse trade, você poderia ter um um dos. Muito bem, vamos fazer de novo. Se não sabem fazer nada certo, tentem pelo menos a marcação. Queria me ver? Sim, espero não ter te tirado de nada muito importante. Não, não, nada que não possa esperar até eu voltar para o ensaio. Estive lendo seus novos quadros. E? São notáveis, nem mesmo seu pai teria feito melhor. Estou lisonjeado, mas sem querer parecer mais convencido do que dizem que sou, devo dizer que a senhora está absolutamente certa. Entretanto, não creio que me tirou do ensaio apenas para me dizer isso. Não, 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 não. Felipe, eu me lembro que você disse que eram doze quadros. Aqui tem apenas onze. Sim, tem razão. O último é sobre a influência corrupta do mal sobre a inocência. Ainda vou pesquisar, posso levar alguns dias. Ótimo. Agora, o quadro do voodoo. O que tem ali? Muito forte para a senhora? Obrigada. Não estou certa de que é muito bom. Muito próximo da realidade, talvez. Não, tenho certeza que é muito fictício. Muito fictício? Não poderia ser mais verdadeiro. Cada detalhe deste quadro é baseado em fatos. Você me surpreende. Já vi muitas cerimônias desse tipo. Fascinantes. Estou certa de que esses rituais canimbais ainda são praticados, mas é quanto à produção. Qual é o problema? A transformação do velho Tiften em uma linda jovem. Não há problema. Um flash de luzes, um pouco de fumaça e pronto. Não me diga que viu isso também. Não há transformação imediata. Afinal, eu usei um pouco a minha imaginação teatral. Bem, eu preciso voltar para o ensaio. Só mais um minuto. Eu quero dizer uma coisa. Há apenas um pequeno detalhe. O que é? Nicole Chapelle. É... O que tem ela? Você disse que o espetáculo precisa ser renovado. Pensei que tivesse sido bem claro a noite passada. Sim, eu concordo que alguma mudança no elenco pode ajudar. Sim, acho que minhas anotações provam isso. Sim, eu não estou discutindo sobre isso. Mas você sugere que usemos Nicole em quatro quadros. Cinco, incluindo o do Fausto. Nicole é uma garota muito doce e uma jovem atriz muito promissora. Como pudemos ver na sua festa? Concordo. Mas ela está atuando profissionalmente há poucos meses. E daí? Você acha razoável colocar tanta responsabilidade em alguém tão inexperiente? Madame, se eu não pensasse assim, não teria feito. Um vagabundo, conhecido em todos os bares de Paris. O mesmo punhal triangular. A mesma ausência de sangue. E a primeira vítima masculina. Não acho que isso tenha alguma importância. Pode levá-lo. Você leu os jornais hoje? Sim. Quarto assassinato sem solução. Os contribuintes querem o resultado do pagamento de seus impostos. Não está sugerindo que eu fale a respeito do vampiro? Não. 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 O que é isso? 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 O que está fazendo com esse vestido? Desculpe não ter avisado, mas estou me mudando. Esta noite? É. Vai para a casa de Darvas? É o que ele quer. Bem, e você, é isso o que você quer? É, é sim. Pelo menos acho que sim. Agora, Nick, olha... Não, não adianta. Não quero ser irmão. Eu preciso dele. Você sabe como o Darvas é. Ele envolve as pessoas e depois... Alô? 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 Alô, Dani, aqui é o Charlie. Olá, Charlie. Estou telefonando dos bastidores. Você não esqueceu de nada como eu, por exemplo? Eu só me lembrei agora. Eu sinto muito, Charlie. Sinto muito mesmo. Tudo bem. Eu me atrasei dez minutos. Essa pode ser a era dos jatos, mas não facilita nada atravessar Paris. Você está absolvida. Não sei o que dizer. Que tal uma outra vez, Charlie? Eu adoraria. Eu te ligo. Tá, obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu sinto muito. Ah, meu espectador impressionável com ensaios de peças. Me cedava-se. Posso lhe dar uma carona? Obrigado, não é necessário. Eu moro aqui perto, posso ir à peça. Isso me dará grande prazer. Como quiser. Quando você vai? Assim que arrumar minhas coisas. Para Constantine, de sua devotada Ana. Como é que o senhor cria os seus quadros, Mr. Darvas? Eu viajei muito. Também tenho acesso a grande parte do material de meu pai. Então se interessa por teatro? Apenas certos aspectos. Apenas certos aspectos. O seu número final, por exemplo. A execução? Sim. Nuances de vampirismo. Nuances? Pensei que estivesse mais claro do que isso. Talvez esteja. Não sou entendido. Esse assunto de vampirismo te interessa? Sim. Ficaria surpreso se soubesse que existem quatro assassinatos não solucionados nos arquivos da polícia no momento. Todos na tradição típica dos vampiros. Todos no último mês. Não leio o jornal. Alguns aspectos dos casos não foram revelados, é claro. Sim, claro. Não é interessante que tem um quadro sobre vampirismo enquanto estão acontecendo esses assassinatos? Sim, não é? Esses assassinatos... Quem eram as vítimas? Foram três mulheres e um homem. Todos apunhalados no pescoço. Naturalmente. A lâmina do punhal tinha uma forma original. Triangular, como a que usam no teatro. Desço na próxima esquina. Para todos os anos. 地 Gunnar, como a que usam no teatro. Mr. Darvess? Mr. Darvess? Sim? Sim. Eu... 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 Sabia que era uma pessoa nervosa, mas não sabia que caguejava também. Eu estive com Nicole. Muito interessante. Ela disse que ia se mudar pra cá. Sim, é isso mesmo. Não tem nenhuma objeção, eu suponho. Ela é apenas uma criança. Pode não ser muito importante para você, mas naquela criança tem uma chama. É uma chama que está bem lá no fundo, é uma chama de puro talento. E é bem possível que eu possa expandir essa chama e fazer dela uma atriz. Não uma bailarinazinha qualquer, mas uma Bernard, uma Garbo. Mas fazer ela se mudar pra cá? E o que você tem a ver com isso? A não ser, é claro, que seu interesse seja outro, além de dividir o apartamento. Ou você é lésbica, ou está com inveja. E eu não acho que você seja lésbica. Já vi você olhando para mim, sabe o que eu quero dizer. Entretanto, já que está aqui, achando que pode dar palpite, acho que posso falar por que você não é nada atraente, nem como mulher, nem como atriz. Vem até aqui. Dê uma olhada em si mesma. Olhe para você. Olhe a sua maquiagem ridícula. A sombra dos olhos é grotesca. Somos atores e atrizes aqui, você sabe. Não cisne morrendo. Eu sei que com a sua experiência não posso esperar muito... O que quer dizer? Fico feliz em saber que o seu acidente não afetou a sua audição, como aparentemente afetou sua fala e sua cabeça. Não fique tão surpresa. Como diretor, tenho que investigar o passado dos meus artistas, suas forças, suas fraquezas. E por acaso eu sei que você passou os últimos dois anos num hospital de doenças mentais. Não é verdade. Eu fiquei num hospital e depois numa casa de repouso. Foi apenas um colapso nervoso, só isso. Você é desajustada. Só fica feliz quando presencia a deformidade, não é? É por isso que veio para o nosso teatro, não foi? Você é um fracasso. Não quero mais ver a sua carinha patética. Nem na minha casa, nem no teatro. Não, por favor. Sim, eu vou falar com madame Angelique. Amanhã de manhã está despedida. Mas o que eu vou fazer? Se fosse você, eu não me preocuparia muito com isso. Se achar que o mundo aí fora é muito duro, pode sempre voltar para o manicômio. E se não conseguir, tem o rio. Adeus, mademoiselle. É isso, Serrafim. Boa menina. É uma perfeita dama, não é, Serrafim? O que você fazia lá dentro? Charlie, agora não. Tênia, o que aconteceu? O que houve? Me deixa. Tênia, fique longe daquele homem. Me deixa. Tênia! 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 O que é isso? O que é isso? Não vou segurá-los por mais tempo. Obrigado. Obrigada. Se ele não estiver morto, então o que aconteceu? Concordo, um homem não pode simplesmente desaparecer. O pai dele desapareceu. Como? Nunca ninguém descobriu. Nicole. Nicole. Como se sente sobre hoje à noite? Se preferir não continuar, colocaremos uma substituta. Obrigada. Eu me lembro quando tinha sua idade havia um homem muito mais velho que eu. Eu era louca por ele. Estávamos muito ligados. E então ele morreu. Eu fiquei meses inconsolável. Meu bem, todos sabemos o que sentia por Messias Darvas. Se acha que não pode continuar sem ele? Eu não sei, madame. Mas posso tentar. Assim é que se fala. Está preocupada com ela, não? Charles, você vem? Só um minuto. O inspetor me pediu para tomar conta do caso. Extraoficialmente, é claro. Por enquanto, até pegarem esse lunático, eu a pegarei toda noite e a levarei para casa. Está bem? Assim, está claro. Metade da companhia achava o Darvas um gênero e a outra metade o achava um idiota. É uma boa afirmação, eu diria. Por que não me disse que tinha dado uma carona para ele? Não achei que era importante. Charles, você sabe que era. Você foi provavelmente a última pessoa a vê-lo vivo. Eu fui a penúltima. Não se esqueça do assassino. Obrigado por ter me lembrado. Oh, vamos. Qualquer um me acharia suspeito. Acharia mesmo. Não esqueceu de mais nada, não é? Há cinco entrar, tomar um café, alguma coisa assim. Eu o deixei na esquina. Não viu ninguém rondando a casa? Viu? Não, claro que não. Sabe o que eu acho? Não acredito que o Darvas esteja morto. Por que acha isso? É só um palpite. E se estiver vivo, vai tentar entrar em contato com Nick Chappelle. Quer que eu a vigie? Não. Eu farei para você. Ficarei muito agradecido. E sua amiguinha Dani? Como vai fazer? Vou visitar os lugares conhecidos do Darvas. Restaurantes, bares que costumava frequentar, lugares que visitava. O parque onde o casaco foi achado. Não aposto nada nisso. Por que não? Acho que ele está morto. Não. Por favor. Me tire daqui, missão. Você não me parece estar muito preocupada. Não tenha medo. Eu não pensei que ela pudesse continuar. É como se Darvas ainda estivesse aqui. Colocar em fogo nesses cabelos negros. Ou deixar eles assarem essa carne fresca, tão doce. Ou transformar essa pele aveludada num punhado de cinzas. Quando eu, e somente eu, tenho esse direito. Não. Ela não sabia o que estava fazendo Foi exatamente como na festa Bem, não tem nada de extraordinário nisso Não? Quem a hipnotizou desta vez? Ela poderia tê-lo feito sozinha Como? Não é tão raro quanto parece As pessoas costumam fazer isso durante a guerra Homens com medo atravessando campos de batalha hipnotizados Para todos os efeitos estavam sozinhos Movidos pela lembrança Recitando os panfletos de treinamento para eles mesmos Coisas assim Bem, você conhece o final da cena Não antes de Nicole avançar para mim com aquela tocha Sim Bem, ela parou fria e olhou bem dentro dos meus olhos Que são atraentes Você não entende, Charlie E eu, eu sei que vai parecer loucura Mas naquele momento Quando os olhos de Nicole estavam fixados nos meus Eu podia jurar que não eram os seus olhos Mas os de Darvas Quando a sua consciência está dormindo É quando fazemos progresso Quando você entra no palco E tem a inflexão correta E faz os gestos precisos Pode não saber exatamente de onde vieram Mas bem lá no fundo Você vai se lembrar Não está? Não Mas onde ela pode estar? Bem, ou ela saiu para comer alguma coisa O que eu acho muito improvável Ou... Ou o quê? O que será que está acontecendo? Ele provavelmente deu a ela um tranquilizante Vai relaxá-la, deixá-la mais solta para falar Charlie, ele é um bom médico É um dos melhores psiquiatras de Paris Não se preocupe Então? Concordo com você Autoindução Voluntária ou não? Sim Pode ser ainda de quando ela foi hipnotizada na festa? Pode ser, mas eu diria... Estou supondo Diria que tem sido hipnotizada desde a festa Mais de uma vez E como é possível saber? Algumas coisas que ela disse E pode quebrar esse... Sei lá como chamam Transe, feitiço ou... Provavelmente Será um processo lento É uma questão de separar todo um conjunto de influências Ou padrões de comportamento do outro E então restaurar a sua confiança Até ficar por conta própria novamente Parece bastante complicado É, pode ser Depende muito dela Antes disso acontecer Era uma pessoa estável, irritável ou neurótica? Bem... Ela era bastante melancólica Não precisava de muito para excitá-la Ou deprimi-la Gostaria de saber se o Darvas era mesmo um bom hipnotizador Sabe, mademoiselle A maioria deles prefere trabalhar com pessoas bem ajustadas, sossegadas Os neuróticos Os tipos desconfiados Estes eles evitam ao máximo Por quê? Porque são imprevisíveis Pode ir vê-la se quiser Os efeitos do remédio já devem ter passado Obrigada, doutor Ela deve continuar trabalhando Acho que sim Eu posso ir vê-la pela manhã Eu vou aceitar a sua teoria, Charlie Mas eu realmente nunca vi alguém ser assim tão afetado Eu sei que disse que o Darvas estava morto Quem sou eu para te contradizer? Mas eu diria que alguém Ainda está controlando Ainda está controlando Ainda está controlando Ainda está controlando Mas eu acho que seu amigo policial estava certo. Eu acho que o Darvas está morto. Rasha, não tenho tanta certeza. Bem, os assassinatos pararam assim que ele sumiu. Até a noite passada. O quê? Uma garota de cor. Não queria aborrecer Nick. Foi igual aos outros. Vai sair no jornal esta noite. E por que tem tanta certeza que foi Darvas? Tenho várias razões. Mas nenhuma em particular. Quando eu comecei a falar de vampirismo, ele mal podia esperar para sair do carro. Foi quase como dizer que a casa dele estava pegando fogo. Onde está? Onde está Nick? Ah, ela foi por ali. E aí? A CIDADE NO BRASIL Nick, vamos ter que ir para o teatro Nick, qual o problema? O que houve? Ali, ali O que foi, meu bem? O que você está vendo? Felipe, ele se foi quando viu vocês chegando A CIDADE NO BRASIL Aquela é uma das peças do Darvas? É Ele conhecia bem as facetas da síndrome do desejo de sangue Carl, você já viu algum caso de hematófago? Bem, sim, ocasionalmente É raro, mas não é impossível Não aquele tipo de coisa, de presas e dentes que a gente vê no cinema Mas há alguns casos de pacientes com desejo permanente de sangue humano Uma necessidade física? Física, mental, qual a diferença? A questão não é se o corpo precisa de sangue Mas se a mente está convencida de que precisa Hum, como esse tipo de coisa começa? Faço a mesma pergunta Mas eu vou te falar uma coisa Gostaria de ter uma hora com o homem que escreveu aquele quadro Darvas deixou anotações contendo quadros novos Trabalhava em um quadro quando desapareceu, eu sei Ele não acabou? Não Madame Angelique disse que ele tinha que fazer algumas alterações ainda Escute Me arrume esse manuscrito Aí faremos um bom progresso O que está fazendo? Apenas xeretando Procurava anotações do Darvas Eu vi você conversando com o Dr. Schiller no teatro Você falou a ele sobre o reflexo que Nick viu no lago Preto ou mate? Preto, por favor É Ele ficou surpreso que se Nick esperava encontrar o Darvas Ela teria tentado se livrar de nós Açúcar? Não, obrigado Ela ficou muito triste ao ler sobre o assassinato A polícia está pondo homens extras para encontrar o Darvas Vivo ou morto? Claro que o que eles realmente querem saber É se ele morreu da mesma forma que os outros E isso importa? Faz alguma diferença? Sim Porque se morreu do mesmo jeito Uma coisa é certa Ele não era o assassino E se ele estiver vivo? Mas cedo ou mais tarde Imagino que tem um encontro marcado com a guilhotina Apesar de que tem alguma coisa a mais segurando a Nicole aqui Não tem nada segurando você aqui, não é? Você não quer que eu a deixe sozinha? Quer? Alguém mais vai ter que ficar tomando conta dela É Sabe, ela confia em mim Ela precisa de mim Ela não tem família? Seus pais morreram quando ela era bebê E eu não sei dos detalhes Mas ela viveu em orfanatos e casas de família Depois ela finalmente fugiu E vivia em sérias dificuldades Sabe, esses empregos, cantando em bares Foi aí que o Darvas a encontrou? Foi É impossível pensar que ele está morto Dani Se está mesmo decidida a tomar conta dela Pelo menos deixe o teatro por enquanto Bem, aquele homem estava bem certo A única coisa que sou capaz de fazer é esse tipo de teatro Que bobagem Você não está mais doente É nesse tipo de coisa que a Nick acredita Vamos mudar de assunto Irbente Obrigada Sabe, tem algumas grandes vantagens nesse tipo de babá A O bebê não dá muito trabalho E B Podemos desfrutar da excelente hospitalidade do Darvas Sem interrupções Acha que ela está bem? No momento eu não ligo a mínima Eu não ligo a tocar Eu já fiz É isso Eu já fiz O bebê não dá muito Grass Não Zhi Eu já fiz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se fosse ela, já saberia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só o Darvas que apareceu para tomar café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Niki! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As coisas ficaram difíceis demais Então decidimos ir todos para a Suíça Mais ou menos uns 40 E saímos todos no começo de fevereiro Fevereiro? Nos Alpes? Ah, foi loucura Mas estávamos desesperados Não havia mais nada a fazer De qualquer maneira Uma avalanche bloqueou a passagem Não tínhamos saída Alguns homens mataram um dos cavalos E distribuíram a carne Mas um bebê Não pode viver disso Havia um quatro na carroça do Constantine Ele, a mulher dele, o bebê, Nicole e o menino Um primo ou coisa assim Quando conseguimos abrir a passagem Descobrimos que havia acontecido uma coisa monstruosa A mãe, Ana, estava desesperada em ver a sua filha com fome E... Ela matou o menino E alimentou o bebê com o seu sangue Vários viajantes descobriram a carroça Que continha o bebê e seus companheiros mortos Então você... É assassino? Foi preciso E o Darvas? Pensei que ele me amasse Mas ele só amava o teatro Estava me usando como base Para o seu novo quadro Faria sucesso com o meu passado triste Quem imaginaria que fosse você? Ele queria que eu fizesse Ana A minha mãe Vão descobrir quando encontrarem o corpo Já encontraram? Deu no rádio Então Sabem que ele não é o assassino Me matar Não vai te ajudar Eu não quero te matar, Dani Mas você conhece a história É preciso Assim como tive que matar Felipe Vocês foram os únicos que descobriram tudo Olha Por que você não vai à polícia e confessa? Eu vou te ajudar O Charlie também Tarde demais Nick Você está doente O Dr. Schiller vai provar Ter que viver com isso Não faz nenhuma diferença Vamos só te internar Como você Mas é a sua única chance, Nick Não, Dani Você Agora o Darvas está morto A polícia vai procurar outra pessoa Alguém mentalmente perturbado E vão te encontrar E você vai confessar Direi a eles que era preciso, Dani Você tinha que matá-los Todos eles Tinha que matá-los, Dani Tinha que matá-los Todos eles Tinha que matá-los, Dani Todos eles Tinha que matá-los Todos eles Você diz Implorando perdão pelas coisas horríveis que fiz Termino essa confissão e a minha vida Ótimo Agora assine Vamos, Dani Assine o seu nome Tem-O Diogo Agora assine Doi 時 Estavam goastre Em Isto wash 正o making Um ها Esão az อย E Su Agora é isso, Dani, e estará tudo terminado Vamos, Peggy Levante-se, Dani Apenas um golpe e você fica livre Agora Muito bem, Dani, vou ter que fazer isso por você Eles não podem te achar viva Dani Vamos, Peggy 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 Viu uma garota loira passar por aqui? Sim, senhor. Ela acaba de entrar no teatro. Muito bem. Chame o inspetor Michaud. Diga a ele que Nicole é a assassina e que ele me encontre no teatro. Por ali. Diga a ele. 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 O que é isso? Vou examinar o público na saída. Examine o teatro de Simabá. Nem o Darvas reclamaria desse grito. Mas eu não gritei, Pierre. Claro que gritou. Espere aí. O que disse? Eu disse que eu não gritei. Eu não sei quem gritou, senhor. O quadro doze de Felipe Darvas. A caravana. Se ele sabia dessa história, ele deveria saber que ela era doente. Por isso, quis que ela se mudasse para cá para poder escrever a história. Deve ter percebido que a pegariam mais cedo ou mais tarde. Ele devia se achar imune de alguma forma. E que ela não o mataria. Ele queria transformar a tragédia em comédia. E que ela não o mataria. E que ela Não ganaria. E que ela não olhou. E que ela não o tomou. E aí